O mestre daquela galera dos anos 80 que influenciou a gente pra caramba O Renato e o Cazuza E a gente fez uma versão aqui pra uma música da Ligia Urbana O Renato e o Cazuza Quero amor, como um sindicato, posso dormir aqui com você Sou bombeiro, filho de um pesadelo, como uma roboza em mim Meu filho vai ter olhos de salto Sou bombeiro, filho de um pesadelo, como uma roboza em mim Tudo que vou separar A gente já A verdade não vai O Cazuza O Cazuza O Cazuza O Cazuza O Cazuza O Cazuza São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe, mas meu pai tem que gritar Eu moro na rua, não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Já adorei toda casa, sem nem me abrumar Eu moro com a minha mãe Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Eu moro com a minha mãe 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 Amém. E a friend is the song and the same as they need Oh, God, God, stand by me Oh, stand by me Oh, God, stand by me Stand by me Stand by me Oh, God, stand by me Sou um grão de areia Você me diz que não me entendem Mas você não entende seu pai Eu vou fazer os pátios tudo 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 Do que você não entende seu pai E aí E aí E aí E aí E aí E aí